Música Sem tempo para descanso, o plantel gremista já se representou após a virada em cima do São José. Renato só teve este treino para definir a equipe que enfrenta a Universidade no domingo. O time deve ser reserva, preservando os titulares para a estreia na Libertadores. Para isso, o treinador espera poder contar com um jogador fundamental no seu esquema, Lúcio. Dependendo da conversa que eu tiver com ele, eu vou levar ele para o jogo de domingo. Se vai jogar de início ou não é outro departamento, vou conversar com ele, uma conversa franca. E ali no meio a gente já não vai ter o Adilson, então eu estou dando oportunidades para alguns jogadores. Estão já pensando em uma pré-Libertadores. Mas depende deles. Quem demonstrar o melhor futebol, que estiver ajudando o Grêmio, pode ter certeza que tem grande chance de começar o jogo na outra quarta-feira. Sobre o episódio Jonas e torcida gremista, o treinador chamou a responsabilidade para si. Deixa que eu apago o incêndio e vai fazer os gols. Pronto, tem que ser bombeiro, é comigo. Grêmio Universidade é neste domingo às 17 horas em Canoas. A partida terá transmissão ao vivo da Grêmio Rádio. Para a Grêmio TV, Fernando Potricchi. Música 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 Música